Música Fala galera, beleza? Aqui é o Routre Tomás de Galera Dessa vez aqui um vídeo de Minecraft Hardcore Games Eu sei que vocês estavam com saudade E hoje eu vim trazer aqui uma pessoa especial Que talvez algumas pessoas conheçam Na verdade quem acompanha minhas lives conhece Quem não, não conhece. Fala aí, Gun Quem será, né? E aí galera, beleza? Que é hoje em dia? Então mano, é o seguinte O Gun, ele tá aí participando de quase todas as minhas lives Só se não tem algum imprevisto ele não participa Ele é uma pessoa que vocês têm ajudado muito Quem assiste as lives Quase 600 inscritos já ao canal dele Então muito obrigado pra quem se inscreveu lá O canal dele tá na descrição Ele vai postar uma gameplay comigo também Então dá uma olhada aí Pra você ver se você gosta do canal dele Se inscreveu, ok? E é isso mano, hoje a gente tá testando aqui uma gameplayzinha no Like Kits Com o kit Ninja e Snail Eu sou o Ninja e eu ganho o Snail Então no caso galera Eu queria avisar aqui também Que hoje, terça-feira Tem live às 6 horas Nossa Agoste E o que a pessoa faz daí, né? Com vídeo diário, live, essas coisas Galera, é o seguinte, tem vídeo diário agora, velho Amanhã tem outro vídeo Então mano, deixa o like pra ajudar Deixa o like, ajuda muito E mano, é o seguinte A live vai ser de HG, né? Normal, jogando HG com vocês E a gente vai fazer uns eventos, cara Que a gente tá fazendo todos os dias Valendo VIP, valendo kit, mano O bagulho é louco Então, se quiser comparecer na live aí Às 6 horas Vou ficar muito agradecido Vamos ver se a gente consegue pegar bastante gente assistindo na live Então, já deixa pra gente aí, beleza? Pra dar aquela força também E, né? Talvez ganhar um VIP, um kit Quem sabe, né? É, mano Olha pra onde o cara correu Olha pra onde ele trouxe a gente, galera Olha lá, ó Ele quis derrubar a gente numa ravina Ele quis derrubar um Ninja numa ravina Beleza, acabou Cadê? Não, beleza Vambora Caraca, onde o cara trouxe a gente, mano? Só um pouquinho longe do InSpawn Só um pouquinho longe do todo mundo Do mundo inteiro Do servidor Servidor inteiro Parkour Cadê o cara, velho? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Chega aí, Gun Vem, vem, vem É só um hit, é só um hit, é só um hit É só dar um hit Nem você consegue dar um hit nele Eu vou conseguir Vai, Gun Vai Puxa Vai dar, vai dar, vai dar Já era, caiu Caiu Ah, tchauzinho Beleza Boa, Gun Não, não dropou item da vila Ai, cuidado, hein, Gun Foi um pulo difícil Nossa, como eu sou radical, mano Opa Três Arons e uma bota Caraca, mano Se você ficar com a bota, eu faço uma espada pra mim Beleza Tô Tô, bota Beleza, galera Uma espadinha aqui Já vai ser muito boa, né Tá Lá, 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 lá Tá no feiro, tá no feiro Vai, 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 Gun Um hit, um hit, um hit Um hit, Gun Um hit, Gun Tô indo Um hit, pega o bronze Pega o bronze, Gun Pega o bronze Vou focar como se fosse Um hit, um hit, um hit Um hit, não Esse é meu D1 na MD10 Eu tô correndo atrás Vem, mano Vem, um hit Um hit nele Um hit nele Por favor Vamos, vamos, vamos Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Boa Já era Tá morto Tá morto, Gun Não vai Não vai adiantar fugir Não vai adiantar fugir Não vai, não tem como Tem como, não tem como Tem como Não tem como Não tem como Desista Você não vai conseguir Você não vai conseguir E pra ajudar Você morrer Nós estamos aqui Vem aqui Vem aqui Vamos lá, amigo Boa Entregou o jogo A gente pegou Três kills E a gente tá longe De todo mundo E a gente vai achar Forerun com certeza Pois é Acho que é melhor A gente parar aqui Minerar mesmo, mano Eu tô nem um pouco Afim de enfrentar Forerun, cara Mas a gente tá em dois, cara A gente tem Não, meu amigo Não adianta A gente vai ter que minerar Tô falando sério Mas a gente só tem Três kills, cara E daí, mano Não liga pra kill, mano Eu não quero estragar Gameplay Eu quero Gameplay Eu não quero kill, mano Ah, é, eu te dei uma bota, né Ó, a gente já tem espada Uma espada e uma bota Então vai facilitar bastante Ixi, ixi, ixi Tem um cara aqui Aonde, onde, onde, onde É, faça de iron E bota Cadê, 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 cadê Ele tá aqui nas fornalhas Vem, vem, vem Tô tirando o PVP com ele Relaxa Tá, tô à vontade Já que você falou pra relaxar Não, não, não Não, o Gun Não, o Gun Sai daí Boa Tá maluco, mano O cara me tira uma lava do nada, mano Ele tá ali Vamos fazer coisa de iron rápido Pega aí Colocando mais carvão Ele tá voltando, ele tá voltando Tô preparado pra ele Beleza, eu também Pula aqui, fio Pula aí Vamos ver se você é macho Ele já perdeu a lava dele Aham Ele sabe que é você Ele quer print, sim É Quase matou meu amigo Você quer print, meu amigo? Ele tá ficando na lava e quer print Ah, quer print, sim Tira print da sua morte, fio Tira print quando você morrer pra mim, mano Tira print quando você morrer Vou dar print, sim Mas eu vou muito Galera, vocês viram, hein, mano O cara veio na maldade Quem que pulou? Gun, que você tá indo, mano? Tô fazendo petrol pra você, velho Relaxa, fio Relaxa Mas é sério Eu preciso te equipar, velho Pode fazer, pode fazer Ai, meu Deus do céu Ele tá pedindo print pra você Eu não vou dar print pra ele, não O cara foi agressivo, galera Se o cara não tivesse sido agressivo Gun Gun Oi Cuidado Só porque você pediu Tô Pega aqui, rápido Não tô a fim de ver se você morrer, não Relaxa, mano Eu sou o rei do PVP E você sabe disso Beleza Eu tirei os iron da fornalha aqui sem querer Sério, gente, eu vou pegar Aqui, ó Oi Caraca, goste Você não tem espada de iron ainda, né? Não Então vou fazer uma espada pra você Pra gente matar os caras mais rápido Salve pro Rick, cara Mano, um salve pra você Eu não vou dar print Então eu vou mandar um salve, meu amigo Só não tá salvado da morte Lagou É o fish, certeza Car... Ah, nem, velho Lagou comigo dentro do bloco O cara tentou me botar lava Quer dizer, ele conseguiu me botar lava Ele me deu boa Só que Ele não espera por isso Eu sou ninja Peguei lava Eu sou um ninja, guerreiro Peguei lava Eu não vou usar nele Porque ele vai pegar de volta Então... Eu só vou bater mesmo Bom, só tô esperando Você terminar aí com ele Caso ele use o blink Eu tô aqui em cima Beleza E caso ele use o blink Eu também tenho ninja Então... É counter Counterado Vamos lá Vamos lá BRPzão Vem logo, mano Porque esse cara tá demorando pra morrer A gente precisa ir pro fish Vamos lá Matar esse cara logo Ele não morre Bota lava ele logo Só pra... Boa, morreu Só pra... Só pra ir rápido Tem um fish Pra ser pego Opa, pra você, amigão Nossa, cara Quanta bondade Beleza Bora, galera Pro fish, mano Bota bastante gente ainda Um tanto, na verdade Mas... Ó, ao vivo Bora, tralando E... Com certeza tem torre, né? Isso aí não... Não tem como evitar Agora a gente só tem que tomar cuidado Pra não ser estompado E tem um time de foiro aqui Calma Eu vou aumentar as minhas chunks São só dois São só dois Chega aí E um Aumentei minhas chunks Pra ver quem tá na... São dois faras Eu só tô com medo de ser estompado Senão eu ia ter pesão louco Com esses cara mesmo Eu tô com muito medo De ser estompado Tipo, muito Tem ninguém lá Eu acho Eu não tô vendo ninguém Pelo menos É, mano Mas é isso que ele quer Que você... Que você pense É isso que... Boa, morreu um Bote Como? Morreu, simplesmente Ele falou Ah, vou morrer aqui Dá kill pro ghost, né Vamos lá, galera Falta só esse cara aqui Desse time E tem mais gente No server ainda, mano Fica no fish, cara Fica no fish Dei um antidão nele Muito provável Fica no fish Relaxa Eu tô com um target nele Por causa do ninja Fica no fish Ah, mano Esse cara vai fugir muito, velho Ah, olha Eu tenho uma pote Um dos longos Olha um peladinho Ai, mano Quase Quase que eu... Deixa quieto, velho Vou voltar pro fish Tem um cara Só com o peito Já E a canga Vou voltar pro fish Porque Né, galera Prefiro ganhar o fish Do que não matar esse cara Beleza Vai spawnar Cara O que tá acontecendo Não, não é trap Não, olha o cara ali, velho Ele tá pegando fish sozinho Calma aí, mais rapidinho Caraca, velho Eu fui pra baixo do fish Calma aí O quê? Fui pra baixo do fish Obrigado Caraca, mano Eu tô com uma comida aqui Do meu lado agora, velho Calma aí Eu matei o cara aqui, hein Acho que você não me entendeu Eu fui pra baixo do fish E tem stomper, mano Tem stomper Tem Tem stomper Cuidado, eles chegaram agora Eu tô olhando, eu tô olhando Relaxa Pode pegar aí, avanço Tá Fica olhando Nossa, chegou um cara aqui atrás de mim, mano Chegou o coisão O coisinha Ah, ele me puxou pro Inferno Pro inferno O cara pulou Fica aí no fish, mano É só um stomper? Cuida do fish Eu mato ele de boa Relaxa Não, não são só Não é só um stomper, não Acho que são dois São dois Exatamente Não morre estompado E não deixa eles descerem no fish Só isso Matei Boa Foi bem fácil Chegou outro cara aqui Só com o peitoral Eu só não quero morrer, mano Pelo amor de Deus Você tá olhando pra eles? Eu Tá olhando? Tô Beleza, então A gente tá olhando Vou pegar aqui as coisas do fish Nossa, eu dei ter pé nele Putz Tava pegando o fish e dei ter pé nele Olha pro fish Olha pros stompers Tá olhando? Aham Só fica olhando, mano Se você Se qualquer um deles pular Você fala Não importa de onde eu esteja Eles tão se juntando Beleza Eu vou pegar esse cara aqui Ele já fugiu demais, mano Vem logo, mano Caraca, mano Olha, eles tão se matando Cuidado Cuidado só Fica de shift Não deixa eles pegarem o fish Que é de tranquilo Ah, mano Tentei Tentei usar lava no cara aqui Não deu Numa estratégia falha Beleza Botei lava Agora vai ficar difícil pra ele fugir Ah, meu amigo Agora você tá muito morto, velho Desculpe, mas você tá muito morto Não tancou Beleza Tô voltando Observando Os estompens Tô voltando Bar fist Bora lá, galera Um caiu Caiu? Sério? Caiu É, pode ser bait Cuidado Ele tá aqui embaixo Ele tá subindo, Ghost Cadê, cadê? Derruba ele Tem arco? Tem Derruba, derruba Eu tenho que prestar atenção no outro Não, eu sei Mas fica de shift Tentando derrubar Vou tacar uma enderpeu ali E daí eu tiro Peraí, peraí, peraí Fica aí, fica aí Fica aí Fica avisando Fica de shift Não sai de shift Matei Boa, matou um Agora o outro O outro, meu amigo É complicado Não tem um bode me matar Manda ele pular Eu nem quero tentar LOL Eu acertei você? Não Então eu acertei ele Ele pulou Ele realmente desistiu Deixa eu matar E aí, galera Então parece que a gameplay vai ser isso, meus amigos Muito obrigado por assistir até aí, galera Seguinte Eu vou tentar tirar um PvPzinho final aqui com o Gun E a gente vai ver o que acontece, né, mano? Vamos lá Como eu sou um deus do LOL Calma, calma Exatamente Você é um deus do LOL Do LOL Minecraft não é minha área Take me Away from home Show me all the places I've never known And we'll chase The night Erase all of these broken dreams in flight And we'll fly And we'll fly We'll fly Away, 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 away Yeah, we'll fly Oh, 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 oh I'm gonna fly Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.